Iniciamos a nossa transmissão com mais um vídeo. Nesse vídeo vamos estar comentando o que o projeto Pai Resgatando Vidas fez na vida do Christian. Quem lembra do Christian? O Christian que foi resgatado pelo projeto Pai Resgatando Vidas, lá bem próximo da feira, da Manaus, Manaus Moderno. Ele foi resgatado lá. O Christian que vivia numa situação muito complicada e o projeto foi lá e o resgatou. É interessante que pelas redes sociais a gente nunca vê o Christian se manifestando a favor do presidente do projeto. Ele não gravou nenhuma live de apoio ao projeto que tanto lhe ajudou. E você, qual é a sua opinião? Você acha que o Christian é grato ao projeto ou simplesmente ele não está nem aí? Nós vemos que foi um dos internos que o presidente do projeto mais ajudou, foi o Christian. Deixe logo abaixo aí o seu comentário a respeito do Christian. De 0 a 10, que nota que você daria para o Christian? Até o próximo vídeo. Até a próxima conexão. Tchau. Tchau.